Nesta quarta-feira, foi realizada uma reunião para discutir a questão de cabeças de gado em áreas arrendadas para as empresas de celulose. A reunião foi realizada na sede do Sebrae, em Três Lagoas, e teve a presença de diversas autoridades ligadas à segurança pública, meio ambiente e representantes das empresas de celulose. O encontro foi organizado pelo Conselho Interestadual de Segurança Pública, o CONSEG. O presidente do Conselho, Eurid Silveiras de Freita, falou sobre o objetivo da reunião. Esta reunião é em relação ao gado no eucalipto e nas reservas legais nas APPs. Então, tem muito gado, não sei se você viu o número de cabeças de gado que tem, que está nessas APPs e nessas reservas legais. E, além disso, também no eucalipto, causando prejuízo para as empresas. E daí, pelo Conselho, que é um conselho estadual, nós estamos tomando essa medida para orientar o pessoal a retirar esse gado, que está danificando o meio ambiente. E, por isso, por motivo, houve essa reunião, com o promotor de justiça, todas as forças de segurança e as grandes empresas. Somente neste ano, mais de duas mil cabeças de gado foram encontradas em áreas que foram arrendadas para as empresas de celulose. O comandante da Polícia Militar de Três Lagoas também participou da reunião e disse que essa situação agora também será acompanhada pela equipe da Patrulha Rural. Ele veio aqui num problema específico, que é o problema que o gado entra em outra propriedade, na reserva legal, ou na APP, ou no próprio reflorestamento, e isso está causando um grande transtorno. E o que nós pedimos ali, e vamos fazer a inserção, então, dessas empresas, no projeto da Patrulha Rural, eles não estavam inseridos. Então, a partir de agora, eles inseridos no projeto, eles estarão no nosso planejamento, então, de rondas, de trabalho preventivo e também com o suporte da inteligência do 2º Batalhão. O delegado do Serviço de Investigações Gerais, Ailton Pereira, também participou da reunião e disse que, em algumas situações, o gado pode ser até produto de furto. A gente tem notado que algumas ocorrências resultaram em apreensão de gado nessas áreas de preservação permanente ou essas florestas arrendadas para plantação de eucalipto. O que o ladrão, o furtador de gado faz? Ele furta 20 ou 30 cabeças. Para não transportar em um perímetro longo e ser abordado por alguma fiscalização, ele já guarda esse gado nessa propriedade, nessa plantação de eucalipto e espera, a gente diz, esfriar. Quando tudo se acalma, ele vai levando de pouco, poucas cabeças para dar destinação a esse gado furtado e, assim, não seja esclarecido aquele crime e ele saia impune. O delegado acredita que, a partir de agora, com essa situação sendo acompanhada pelo Conselho, poderá reduzir, inclusive, o crime de furto de gado. Porque, a partir disso aqui, a gente tem, nós passamos a ter uma rede de informação, são os colaboradores dessas empresas, vão ficar de olho, percebendo algo nesse sentido, comunicarão às forças policiais para que tomem as providências devidas. O promotor de justiça, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, também participou da reunião e disse que os infratores poderão responder por crimes ambientais. Nós estamos conversando com as empresas, conversando também com todos os organismos de segurança, polícia ambiental, polícia militar e agro e outros órgãos, para que a gente possa, junto com o sindicato rural, fazer um trabalho de conscientização, de aviso do que vai acontecer, que é exatamente abertura de inquéritos policiais, recolhimento dos animais, a venda desses animais apreendidos em áreas de reserva, áreas de APP, áreas de terceiros. Então, essa é a ideia da reunião. Vamos iniciar esse trabalho, tentar ver se a gente consegue fazer com que esses pequenos proprietários, ou proprietários rurais que usam essas áreas, acabem com esse tipo de problema que estão causando para a sociedade. O Conselho Interestadual de Segurança Pública foi criado em 2015 e ficou com as atividades suspensas por um período, mas agora, de acordo com o presidente, volta a realizar as reuniões, discutir e buscar soluções para problemas relacionados à segurança pública. Esse conselho, inclusive, vai poder ajudar, dar suporte às polícias, inclusive até a cidade de Trezagoas, porque ele não é um conselho só rural, ele é do Estado e abrange todo o município, todos os municípios. Além da segurança patrimonial dessas empresas, nós estamos envolvidos também com a segurança rural, a segurança urbana também.